O grupo que canta romântico, graças a Deus ganhei o disco, graças a Deus Uma vez que eu fico triste tão sozinho A vontade de recorrer e te abraçar Mas a vida quer mudar nossos caminhos Cada um foi pro seu lado sem pensar Tento te encontrar naquela estrela Eu não consegui ao menos tê-la Eu não consegui deixar de te amar Quis te procurar por tantas vezes Os meus dias passam feito meses Essas coisas só o amor pode explicar Mesmo tão longe Te quero tanto Que nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Toda vez digo pra mim que você volta Pois a vida são pedaços de exame Esse amor é feito um erro E se solta Uma parte a menos no meu coração Tento te encontrar naquela estrela Eu não consegui ao menos tê-la Eu não consegui deixar de te amar Quis te procurar por tantas vezes Os meus dias passam Os meus dias passam feito meses Essas coisas só o amor pode explicar Mesmo tão longe Mesmo tão longe Te quero tanto Te quero tanto Que nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou correndo Vou tentar te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Mesmo tão longe Te quero tanto Te quero tanto Te quero tanto Que nem eu mesmo sei porquê No meu deserto Te quero perto Te quero perto Minha miragem é você Vou correndo Vou tentar te abraçar Feito um sonho Não há nada Em teu lugar Voí… ... ... ... ... ta Tchau, tchau, tchau.